Durante a manhã eu recebi os dados do Daema, as explicações todas e falei por telefone com os vereadores que me ajudam, que me apoiam. Não estão todos aqui porque tinham outro compromisso e agora à tarde nós nos reunimos pessoalmente e tomamos essa decisão que a gente já divulgou e que pessoalmente agora eu posso explicar, houve o seguinte, nós ficamos dois anos sem reajuste no Daema. Então nós demos um reajuste há um ano atrás e agora demos um outro reajuste. Um reajuste para restaurar a inflação nesse período, foi de 6,5%. É isso que estava estabelecido. O Daema, ele vem cobrando ao longo desses anos no esgoto, 80% do valor que ele cobra da água. E como nós concluímos a ETE e está sendo tratado 100% do esgoto, o Daema pleiteou que a gente cobrasse 100% também do esgoto. O mesmo valor da água seria do esgoto, então subiu de 80% para 100% o que o esgoto seria cobrado da população. O que é esses 20% a mais no esgoto? Então nós tínhamos 6,5% para tudo e 20% a mais do esgoto, que dava um impacto de cerca de 18,5% no todo. Isso foram as contas que o Daema apresentou, porque ele fez uma previsão de quanto ele vai gastar mais e quanto ele precisa continuar investindo. E assim eu fiz o decreto concordando com isso. No entanto, houve uma grita geral de que o valor estava muito grande. Quer dizer, está todo mundo nesse momento do país vivendo apertado, os recursos estão poucos. Por isso que eu pedi que o Daema, eu fiquei segunda em São Paulo e terça-feira, tive com o Rodrigo Garcia, tive com o secretário de governo, outros na terça-feira. E aí na quarta-feira eu pedi uma reunião com o Daema, onde cedas me trouxeram os estudos. Nós analisamos se fosse algum outro percentual para o esgoto, mas decidimos que no momento o Daema tem recursos financeiros em caixa para poder assumir os aumentos de custos. Se o Daema vier a ter um problema de estrangulamento, vai se dar no final do ano ou ano que vem. Então, nós poderíamos retirar esses 20% a mais e manter apenas os 6,5%. Então, está decidido, está sendo feito agora, entre o Daema e a prefeitura, o decreto que define a retirada desses 20%. Então, nós teremos 6,5% de aumento na água e no esgoto, que é a reposição da inflação. Os 20% então está deletado e isso já será gerenciado financeiramente com os recursos do Daema. O Daema acumulou uma folga que dá para ele atravessar o ano pela previsão deles, sem a gente ter que interromper os investimentos grandes que a gente está fazendo na rede de tratamento de água, e na nova estação, que é o governo federal colocando 14 milhões e tem mais uns 3 milhões do Daema, mas isso não está prejudicado. Então, é isso, com conto, 6,5% na água e no esgoto. Essas contas foram medidas, foram emitidas, então as contas ainda vão chegar esse mês com esse valor. A partir de 1º de fevereiro, o Daema começa a devolver na própria conta o que se cobrou a mais. Então, a partir de 1º de fevereiro, todo mundo vai receber de volta o que pagou a mais. Se teve multa, juros, vai ser devolvido isso também. Então, vai cobrar o que é justo e vai devolver aquilo que ultrapassou. Porque deixa de 18,5%, cai para 6,5% e a diferença é que, por acaso, quem pagou ou vier a pagar porque vai receber a conta, pode estar seguro que, a partir de 1º de fevereiro, vai ser descontado nas próximas contas. É isso que nós decidimos. A questão do tratamento bacteriológico da nova estação, quer dizer, se fosse deixar... Porque não está sendo tratado 100%, tá? Está sendo tratado. Está sendo tratado. É a confusão, mas é uma coisa muito técnica, mas é a confusão que estão fazendo. E eu acho que é político de oposição que procura exagerar. 100% do esgoto é bombeado e vai para lá. Nós fizemos aquele monstro lá, não é para ficar parada, seria uma irresponsabilidade sem tamanho. Não imagino quem é o louco que não usaria aquilo. Então, está pronto. Nós temos funcionários, produtos. Por que não tratar? Estamos tratando. É que o primeiro processo de tratamento é biológico. São bactérias que, vamos dizer, como que comece o esgoto e transforma aquele em minerais. Aqui vira um lodo. Então, essas bactérias que tem que ser criada e num volume grande, até tratar com a eficiência de 100%. Porque depois que a bactéria trata, aí vai para um filtro. O filtro é físico. É pedra, areia. Esse não tem problema nenhum. Por último, é a desinfecção. Você injeta o que for para esse cloro, o que for lá no final. Mas a primeira parte, que é a bacteriológica, que demora meses para formar essa quantidade de bactéria. Então, eu não sei de precisar em quantos por cento de eficiência está sendo tratado. Está sendo tratado 100% do esgoto, em volume. A eficiência ainda não é a eficiência total que será dada. Então, ele está saindo com uma eficiência de tratamento. Então, para isso é medido em demanda bioquímica, biológica e química de oxigênio. O esgoto está consumindo oxigênio, por isso que os rios ficam poluídos e não tem mais peixe. Joga o esgoto. O esgoto absorve o oxigênio da água e não tem oxigênio para o peixe ou para o outro animal. O esgoto nosso ainda não está plenamente tratado. Ele ainda está demandando oxigênio quando ele é lançado lá no rio. Então, está formando esse banco de bactérias. O que eu conversei com o Daemo, com a Tina, porque o Daemo está saindo muito melhor do que eu imaginava. Profissionais, engenheiros novos, jovens lá, mas estão se dedicando, estão se matando de trabalhar. E estão indo muito bem na estação. Nós temos um professor da Universidade de São Carlos, com uma equipe de engenheiros, de assessores, que está assessorando os engenheiros do Daemo, os técnicos do Daemo. Está absolutamente sob controle. O professor vem aqui, periodicamente, vai lá, fica com eles o tempo todo. Ou vê um profissional do professor. Está sendo muito bem operada a nossa estação. O professor disse que a eficiência está indo mais rápido do que o normal em outras cidades. Mas o que o Daemo decidiu, depois que nós conversamos, é que nós vamos buscar lodo de bactéria de estação de esgoto de São José do Rio Preto. Para acelerar. Então, a ideia é que a gente vai ganhar um mês nesse processo. A gente estava protelando, que é o custo desse transporte. É caro. Mas nós vamos buscar o lodo de esgoto de São José do Rio Preto. Para acelerar a formação desse banco de bactérias do reator que trata o esgoto de Olímpia. É isso, tecnicamente, que está acontecendo. 100% do esgoto está indo para lá e está sendo tratado a eficiência que não está no nível que precisa ter. Bom, voltando à questão da tarifa de água e esgoto, então. Vamos voltar para o ponto inicial, onde havia sido divulgado que o índice é de 6,5 e é um dos mais baixos da região. Agora, com essas medidas que o senhor acabou de tomar, voltamos ao ponto, então, conforme havia sido anunciado. É, 6,5% sobre a água e sobre o esgoto. E o Daemo vai usar os recursos que ele tem de caixa para suportar o aumento de custos que ele vai ter. Porque o esgoto custa mais caro do que a água. É mais caro tratar o esgoto do que tratar a água. E eu queria lembrar o seguinte. Olímpia, vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Olímpia, eles estão com problema na estação de tratamento porque eles estão pegando uma água que virou esgoto hoje. Eles estão tratando esgoto para fornecer. A água que a Olímpia está começando a utilizar, que é a do Aquifio Guarani, é a melhor qualidade possível. É água mineral? É água mineral. A água é mineral. Claro. Mas é melhor do que as águas de... Que a gente compra. Da prateleira do mercado. Porque essa já foi manipulada, essa vai numa garrafa, isso e aquilo. Ela vem... Porque é o seguinte. O Guarani, ele tem 800 metros de uma rocha basáltica. Essa rocha escura que faz asfalto, que faz concreto, ela tem 800 metros que ela sela o Aquifio Guarani. Depois de 800 metros que a gente perfura com o poço, que nós chegamos num arenito que é permeável, onde tem a água que a gente vai buscar. Então, essa água é limpa. E a nossa água tem um pH de 9,5%. 9,5 de pH. É uma água que você não tem, não tem Ibirá, não tem água de São Pedro. A água de São Pedro é 8,5, por exemplo, o pH. O nosso é 9,5. É água de grande qualidade. Então, a nossa água não é de poço raso, que pode ter algum tipo de contaminação, porque a gente vive fechando o poço. Recentemente, fechamos lá o de Santa Filomena. Estamos fornecendo água do Daemo, porque está contaminado. Não, esses poços rasos podem contaminar. E também não é a água de rio que recebe tudo quanto é coisa que vem da agricultura, de esgoto clandestino, animal morto, isso e aquilo. Não, o Aquifio Guarani é pura. A água de Olímpia começou a beber uma água com o primeiro poço que ficou pronto. São 5 milhões e agora nós estamos fazendo reservatórios. Olha, a estação de AET, de esgoto, foram 28 milhões do governo do estado. A ETA, que nós estamos fazendo, são 14 milhões do governo federal. E o Daemo, nos 4 anos do nosso mandato, deve investir da ordem de 25 milhões de recursos próprios, que vem dessa tarifa que a gente recebe na conta de água. Mais de 70 milhões aí. Então, você pode ir somando, você vê, nós chegamos aí em 42, mais 25, nós vamos a 70 milhões, bem investimento em esgoto, em água de Olímpia. E isso é uma água pura, que é a água do Aquifio Guarani. A última obra agora é a ETA 2, que é lá atrás da PAI, da FIDO. Os reservatórios já estão bem altos, já estão ficando prontos, o poço está pronto e a gente espera até metade do ano abastecer toda a zona leste de Olímpia com água pura do Aquifio Guarani.